O mercado Irmãos Gonçalves retornasse para a cidade Fez a manobra e está voltando O que nós queremos? Nós queremos que O prefeito lá de Jaru Faça uma retratação Porque aqui não tem vagabunda, aqui tem brasileiro Nós rondoniense de direita que mantemos essa rede de supermercado viva Então está voltando Para Cacoal Então senhor prefeito aí de...